Entendemos tanto com medo de sorrir Por quê? Há tão pouca emoção Se um sorriso amigo faz outro existir É tempo de se estender a mão Pois buscamos juntos a mesma solução Não devemos desanimar Um mundo melhor só depende de nós Pelo ser o melhor Só você Esse é o que Deus é A saber feliz Que alguém, alguém fará Você Pessoal Essa Fóssia de missão Nenhum honra Nenhum honra Pouco de atenção Não Mas Devemos Temos 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 Deus é o que Deus quer Faz ao rei feliz Que alguém também estará você Deus, 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 Deus Deus, 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 Deus Deus, 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 Deus Faz ao rei feliz Que alguém também estará você Deus, 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 Deus É o teu melhor Não me voe dar weaponização E se alguém não tentará, você, Jesus já fez, você, Jesus, 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 Jesus.